Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de pai e flecha certeira, irmã e jaceara, tendo espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz, benção manha, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 326. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 326. Dando sequência a nossa série Arquétipos, dessa vez não é pergunta, eu quis montar essa série de Arquétipos, já falamos dos ciganos, já falamos de caboclo e agora eu queria falar sobre baianos. A linha dos baianos, eu estou querendo fundamentar bem essa função dos Arquétipos aqui para que nós, médios de Umbanda, possamos entender o porquê que nós incorporamos essas entidades e porquê que essas entidades são necessárias na religião de Umbanda, aonde que se fundamenta elas. Quando se fala de baiano, nós estamos falando de todo o Nordeste brasileiro, de todo o Nordeste, aliás não só o Nordeste brasileiro, de todo o país, seja do Sul, seja do Sudeste, seja do Centro-Oeste, seja do Norte, do Nordeste. Baiano, o Arquétipo, é aquele ser que se... É aquele ser, aquela pessoa, né? Que é excluída da sociedade, que é mal falada da sociedade e, no entanto, vive em paz consigo mesmo e busca sempre a harmonia e a esperança. Assim como os índios foram rejeitados, mas mesmo assim eles viviam em harmonia, o Arquétipo do Baiano, ele é esse. Não é o povo folgado, não é o povo largado, não é o povo calmo, não é nada disso. O Arquétipo do Baiano é promover a paz, promover a harmonia, mesmo tendo em si a exclusão social. Porque existe um certo preconceito com nordestinos. Existe sim, mas isso tem que acabar. E a linha dos baianos vem justamente para combater isso. É uma linha extremamente alegre, uma linha extremamente mandigueira, cheia de magias. Por que cheia de magias? Porque ela traz todos aqueles baianos que foram discípulos dos eladores, discípulos dos babalaôs, que hoje tem o Arquétipo do Preto Velho. Eles são discípulos, lutavam pela harmonia e lutavam pela paz. Um bom exemplo que eu gosto de dar sempre nas minhas palestras, quando eu estou falando sobre os arquétipos da Umbanda, sobre a força dos arquétipos, a necessidade de se ter um arquétipo forte para que não haja telhado de vidro, eu dou o exemplo do filme Besouro, o que seria O Mestre do Besouro. O Mestre do Besouro é o baiano inscrito na Umbanda. É o pai de santo, é o zelador, é o mestre, é o que está sempre calmo, que está sempre trazendo a paz, tentando sempre viver em harmonia. Esse arquétipo é forte. O arquétipo se torna forte quando nós montamos os aspectos positivos, quando nós temos condições de montar aspectos positivos da linha de trabalho. Se nós não conseguimos montar os aspectos positivos das linhas de trabalho, o arquétipo se torna fraco. E a linha não tem sequência. Só um terreiro ou outro cultua. Então, é importante nós entendermos a força dos arquétipos e por que eu incorporo. Por que eu incorporo o baiano na Umbanda? Eu incorporo o baiano para ele me dar calma, para ele me dar força, me dar alegria, para ele me ensinar a lutar também contra a intolerância. De uma forma peculiar, de uma forma meia calma, meia malandra também. Porque o baiano, o nordestino, ele é isso. Ele luta com as adversidades, ele dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, lutando com as adversidades que tem. O arquétipo se torna forte. E com a força não tem como quebrar este arquétipo. Não tem como dizer que essa linha não existe. Então, está aí. Arquétipos da Umbanda. Vamos dar sequência a essa sequência de arquétipos que eu acho muito importante para nós aqui estarmos falando. Meu fundamento, 326. Abraço!